Bem-vindos a mais uma meditação, pura energia positiva, meditação de três minutos, retornando para o agora. Procure um local tranquilo, calmo e livre de interrupções. Feche os seus olhos, relaxe os seus ombros, todos os músculos do seu corpo. Respire bem fundo, bem profundamente. A medida que você inspirar e expirar, se desapegue de todas as suas preocupações, de todas as suas tarefas, afazeres, compromissos. Este é o momento mais importante do seu dia. Este é o momento só seu. Apenas relaxe, ganhando consciência deste momento, do seu coração, da sua respiração. Traga a sua consciência, a sua respiração. Siga a sua respiração, do começo ao fim. Mais uma vez, mais uma vez. Toda vez que você escutar o sino, traga a sua atenção, a sua respiração, a este momento. A medida que esta meditação termina, Perceba, perceba como você se sente. Traga este momento para o seu dia todo. Quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Namastê, gratidão de todo o meu coração. E aí Legenda Adriana Zanotto